Uma comitiva da Unicamp está a caminho da China para uma viagem de 12 dias. Os detalhes dessa missão acadêmica você confere agora comigo no programa Conversa com o Reitor. Eu recebo aqui no estúdio da TV Unicamp o professor Antônio José de Almeida Meirelles, reitor da Unicamp. Professor, muito obrigada pela sua participação hoje. Bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Obrigado à equipe aqui da SEC por iniciarmos de novo um ano, o último ano do mandato, e iniciarmos conversando com a equipe aqui da nossa área de comunicação. Pois é, primeiro programa desse ano. Vamos começar então falando da viagem para a China. A gente está gravando esse programa na segunda-feira, dia 4 de março. A sua viagem está prevista para o dia 6, depois de amanhã, e serão 12 dias viajando pela China. Qual é o objetivo dessa viagem, professor? Então, são vários. Nós temos uma cooperação já antiga, tendo aqui o Instituto Confúcio, junto com a BGTU, Beijing Jutau University. Essa cooperação se estende ao longo de mais de uma década e é uma atividade prevista de troca de ideias, de participação direta nossa lá, como eles também vêm para cá com uma certa frequência. E, além dessa visita específica, junto com o Instituto Confúcio, e essa colaboração com a BGTU, nós visitaremos cerca de outras 11 instituições. Várias universidades em Pequim, em Beijing, e também universidades em Shanghai. Além disso, teremos também contato com a Academia de Ciências Sociais e a Academia de Ciências Chinesa. Essa cooperação nossa com a China tem ampliado bastante, tem se ampliado bastante ao longo do tempo. A China hoje tem uma proeminência muito grande na economia mundial, uma presença imensa na economia do leste, da região asiática, e já uma tradição bastante consolidada em ciência, tecnologia e inovação. E se a gente pensar no lado mais das ciências humanas, uma tradição antiga, de uma cultura que é milenar, de vários milênios, cerca de 5 mil anos. Então, é uma cooperação que, sobre todos os aspectos, pode ser muito significativa para a nossa universidade. E também está prevista uma reunião com a Dilma Rousseff, que hoje, atualmente, é presidente do Banco dos BRICS, que é o novo banco de desenvolvimento. O que vai ser tratado nessa reunião? Então, a gente quer também ver possibilidades de cooperação. Nós somos uma universidade que tem muito forte essa ação na questão da inovação, de procurar que os nossos desenvolvimentos científicos e tecnológicos tenham impacto na economia. Isso também justifica, inclusive, o estreitamento de laços com empresas e ter a possibilidade de ter um banco, o Banco do BRICS, que hoje se constrói como uma alternativa de financiamento para as economias em desenvolvimento. É uma alternativa também interessante para atrair, inclusive, empresas para agir aqui no nosso RIDS, por exemplo, no Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável. Eu tive contato com a Dilma na época da economia. Eu fiz, assim, década de 90 até 97, de 89, 90, na verdade, até 97, eu fiz doutorado na economia. E na época ela era aluna também. Então, a gente já teve um contato prévio. E acho que ela tem um pouco de conexão com a nossa universidade, e isso pode também ter um papel de ajudar-nos a promover essa ideia de uma universidade que quer transformar a sua atividade de pesquisa, de investigação e de formação de pessoas em algo que tenha um impacto mais rápido na economia, na geração de inovação e no papel que isso pode desempenhar de positivo junto à sociedade. Hoje a gente está muito convencido, acredito que grande parte da instituição esteja convencida, de que isso não se realiza sem uma proximidade maior com estruturas da sociedade. Não só empresas, também empresas, mas também o setor público, também organizações sociais, para que o conhecimento aqui gere impacto lá fora. Isso tem sido uma coisa que a gente tem perseguido com muita intensidade, procurando ter interação com essas várias instituições. Então, eu acho que é mais um elemento dessa visita que é importante também, mas eu reforço o fato que, no total, começando pela BGTU, que a gente já tem essa tradição de ação conjunta, e é essa ação conjunta que dá base ao Instituto Confúcio aqui, começando por essa relação que a gente vai estreitar ainda mais com a BGTU, estaríamos em contato com outras 11 instituições. Então, revela um desejo nosso, da nossa universidade, de estreitar e estabelecer relações mais próximas da República chinesa, e acreditando que isso é positivo para ambos os lados. isso pode ter também um impacto grande no futuro da nossa universidade, que, tradicionalmente, tem uma relação muito forte com o Ocidente, com a Europa, com os Estados Unidos, com os países da América Latina, mas que vem, há certo tempo, já procurando estreitar esses laços. A gente tinha uma tradição muito com o Japão, que é uma coisa bem estabelecida, mas estreitar cada vez mais esses laços com as outras economias da região, que estão aí num processo de muito crescimento. Professor, vou falar de dois projetos agora. No dia 19 de fevereiro, representantes da Unicamp, do Fermilab, Laboratório de Física de Partículas e de Alta Energia, do Departamento de Energia dos Estados Unidos, e desse próprio departamento, reuniram-se com membros da financiadora da FINEP, para discutir caminhos, para angariar apoio ao projeto DUNI. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa reunião, e também, emendando, falar um pouco de um outro projeto superimportante que a Unicamp tem, que é o Amazon Face. Então, Patrícia, eu considero que esses dois projetos, em termos de projetos científicos de larga escala, e que têm um papel muito significativo na projeção da nossa universidade, mas da ciência paulista e da ciência nacional, ter claro que o Amazon Face é uma ação que tem um envolvimento grande da Unicamp, mas depende muito de pesquisadores da própria região amazônica, a gente tem que preservar isso, o destaque que esses pesquisadores da região amazônica precisam ter nos projetos realizados na Amazônia. Mas eu queria fixar bem essa ideia de que são dois projetos de imensa importância para a nossa universidade. No caso do DUNI, que é o Deep Underground Neutrino Experiment, é o experimento mais importante, eu acredito, na atualidade, que desempenhará esse papel, pelo menos por duas ou três décadas no futuro próximo, depois que a instalação estiver concluída, é o experimento mais importante de física de partículas e de entendimento um pouco do papel que os neutrinos desempenharam na própria origem do universo. São questões que, obviamente, fascinam o conjunto das pessoas, da civilização, dos seres humanos, vamos dizer assim, e que, obviamente, motivam os físicos nessa investigação. A Unicamp teve um papel essencial já no início. A gente pode dizer que a Unicamp é, depois do próprio Fermilab, que é o responsável por essa primeira ação do governo americano num grande projeto na área de física que envolve parceiros internacionais. Ele é o protagonista principal, vamos dizer assim, o CERN é o segundo e o Brasil é o terceiro, coordenado pelo Unicamp. E a gente teve bastante êxito na primeira fase. Nós estamos agora na segunda fase, onde aqueles desenvolvimentos que nós fizemos na primeira fase têm que se traduzir na construção de uma grande estrutura que será testada aqui, mas será montada lá onde o experimento ocorrerá nos Estados Unidos. Essa grande estrutura, ela tem como objetivo a detecção dos neutrinos na estrutura que está sendo montada desse experimento. E a Unicamp e o Brasil, nesse caso, desempenharam um papel muito importante em desenvolver a tecnologia mais up-to-date, mais moderna possível, na purificação de argônio líquido necessário para essa detecção e também naquilo que é o equipamento, que até ganhou o nome de X-Arapuca, que é onde você teria, de fato, a detecção nesse meio de argônio líquido. Então, isso pode ampliar a projeção da nossa física e da nossa ciência. E aí eu falo não só da Unicamp, mas de São Paulo e do Brasil. Ganhar essa dimensão internacional ainda mais relevante do que aquilo que a gente já tem. Mas é também interessante citar que... Isso costuma acontecer com os experimentos físicos, esses experimentos muito ambiciosos, vamos dizer assim. Eles têm impacto tecnológico também. Interessante, inclusive, que o prêmio de inovação dado pela CNI, um dos prêmios de inovação dados pela CNI o ano passado, foi justamente pela técnica de purificação de argônio líquido, feito, então, a temperatura extremamente baixa, e foi capaz de reduzir impurezas do tipo oxigênio e nitrogênio em argônio líquido a níveis de partes por trilhão. Essa tecnologia pode ter impactos em áreas... em aplicações, por exemplo, na área médica. Então, embora seja um experimento bem de ciência básica, ele permite desenvolver tecnologias que podem impactar também inovação e gerar impacto econômico relevante. O Amazon Face é um experimento que tem como objetivo testar numa escala, obviamente, limitada, mais uma escala significativa na própria Amazônia, qual é o efeito da ampliação de 50%, se não me engano, da concentração de gás carbônico na atmosfera. É um experimento numa região restrita, que vai ter aquilo que chamamos em ciências de um branco, ou seja, de uma referência sem ampliação do teor de gás carbônico, e outra instalação que vai, num espaço limitado, ampliar esse teor de gás carbônico e ver qual é o impacto disso numa floresta tropical. Isso permitirá gerar, com bases sólidas, informações sobre algo que talvez tenha o risco de acontecer daqui 15, 20 anos. E aí a gente tem algumas hipóteses diferentes sobre o efeito desse aumento da concentração de gás carbônico sobre o metabolismo da floresta, vamos dizer assim. Isso pode gerar, num quadro mais cordeirosa, vamos dizer assim, mais otimista, que a floresta seja capaz de absorver, mas pode gerar, por outro lado, um processo de degradação da floresta tropical, que cumpre um papel imenso na preservação do nosso ambiente, na geração de chuvas para toda a América Latina, que tem esse papel significativo na sobrevivência da natureza no mundo como um todo, nas condições que ainda a gente tem. Então, é também um projeto que tem essa importância atual, vamos dizer assim, para a questão das mudanças climáticas, para trazer essa discussão não só para uma base ainda mais factual do que ela já tem, reforçar, portanto, a perspectiva que os cientistas já vêm há muito tempo apontando, e como instituição, isso traz um papel de destaque para a Unicamp dentro desse consórcio. Eu gostaria de reforçar a ideia que essa é uma colaboração que envolve vários pesquisadores, inclusive pesquisadores da região amazônica, participam ativamente desse projeto, isso é importante para a gente, a gente quer ser parte de um esforço que também contribua para fortalecer a pesquisa científica local das várias instituições amazônicas. Pois é, partindo desses grandes projetos ambiciosos, em que a universidade está envolvida, e que é muito importante, mas a gente também tem algumas coisas mais locais, por exemplo, a gente vai na reunião da Cade, que está prevista para essa terça-feira, a gente tem a apreciação de um acordo de cooperação entre a Unicamp e a EBC para a implantação, operação e transmissão de um canal de rádio FM. Qual é a importância da Unicamp ter uma rádio FM dentro de um projeto de comunicação pública? Então, eu acho que tem muita importância. Uma das coisas que eu tenho reforçado muito nesses anos que eu tive atuando como reitor da Unicamp é essa necessidade da nossa comunidade, dos nossos cientistas, se verem como pessoas que não só têm que produzir conhecimento, mas têm que ser capazes de levar essa mensagem para o conjunto da comunidade. A ciência tem uma importância essencial no futuro da humanidade, mas a gente precisa que isso alcance os corações e mentes da comunidade que está aí fora, entender o papel que ela pode desempenhar na melhoria de vida, no desenvolvimento, na construção de uma sociedade mais justa, e isso não se faz sem comunicação. Se a gente olha hoje vários projetos, desses grandes projetos, inclusive, que a gente falou, mas outros que a gente faz na área de inteligência artificial, que a gente faz na área de saúde, que a gente faz na área de informática, que a gente faz na área de transição energética, eles são financiados normalmente por mais de uma estrutura, a gente entra com pouco, a FAPESP com outro, às vezes uma empresa com outra. Um dos elementos essenciais desse projeto é a divulgação científica. Nós temos que levar essa mensagem para a sociedade. Tanto porque a sociedade tem que fazer parte desse esforço transformador, a gente não muda, não vai evitar os problemas mais sérios envolvidos nas mudanças climáticas, sem uma consciência pública da necessidade de mudar, de alterar o nosso padrão civilizatório atual, nosso padrão de vida, de convivência com energia, a partir de que bases a gente é capaz de consolidar uma sociedade moderna, mas que tem que olhar a questão da sustentabilidade, do uso de fontes renováveis na economia em geral. Se a sociedade não for parte desse esforço, isso não tem jeito de virar realidade. Isso acaba voltando como uma ameaça contra a própria ciência e a universidade, como a gente viu no passado. Por um outro lado também, porque é o lado da legitimação. Sem ciência não há futuro, mas a ciência não terá futuro se a sociedade não perceber isso também. Então, é uma via de mão dupla. E aí, nós temos como comunidade que também nos conscientizarmos da importância dos nossos meios de comunicação internos, mas principalmente com a sociedade aí fora. Então, eu vejo com muito otimismo a assinatura desse protocolo, desse convênio e acordo de cooperação. Infelizmente, não poderia estar presente por causa da viagem à China, mas a reitoria estará representada. Vai ter assinatura, o professor Fernando Sartre vai representar a Unicamp. Na verdade, a EBC está fazendo uma ampliação da Rede Nacional de Comunicação Pública. A Unicamp passa a fazer parte dessa rede, a integrar essa rede com essa concessão de uma rádio, que ainda depende de viabilidade técnica, mas pode acontecer. O primeiro passo é esse. E eu espero que essa cooperação seja muito... Permita um desenvolvimento bastante positivo da nossa área de comunicação, por ter acesso a programas, por ter a possibilidade de talvez interferir em programas também, por ter uma presença junto à EBC e poder difundir, eventualmente, em algum futuro, a nossa mensagem mais amplamente. E, por isso, também catalisar um processo interno de fortalecimento da nossa área de comunicação. A gente tem, e aí eu falo isso como intenção da administração, e imagino que intenção da SEC também, mas acho que esse processo pode também viabilizar junto à comunidade a ideia que a gente precisa investir fortemente na nossa estrutura de comunicação. Nós precisamos criar esse padrão de ação conjunta, permanente, de levar a mensagem do que a gente produz aqui dentro, lá fora, e que as pessoas, de alguma forma, deem um olhar para essa instituição, vendo nela não só um lugar que forma gente competente, não só um lugar que tem uma estrutura hospitalar importante, mas um local que pode fazer a diferença para o desenvolvimento desse país de uma forma mais justa, inclusiva e solidária, vamos dizer assim. Professor, último ano da gestão, gostaria que o senhor falasse para esse ano de 2024, quais serão as prioridades? Então, em parte, é dar continuidade àquilo que tem marcado, acredita, a nossa gestão. A gente tem procurado contemplar bastante o conjunto de preocupações da nossa comunidade. Acho que nós temos que manter o fortalecimento das políticas de inclusão, então, uma coisa que eu destaco desde o início, nós estamos em uma universidade em transformação, então, o nosso desejo é concluir os processos de criação da diretoria executiva associada à permanência estudantil, a DEAP. Isso dará mais força aos programas de permanência, principalmente, mas fechando esse esforço de inclusão e de mudança da nossa... da população que se forma na nossa universidade. Então, essa é uma ênfase que com certeza será dado continuidade. Temos aí o esforço também na área de informática, de montar a estrutura da diretoria executiva na área de TI, de comunicação. Manter uma política que, desde o início, nós temos perseguido, que é a recuperação da renda das pessoas. Então, todo esforço de promoção, seja no âmbito dos docentes, seja no âmbito dos funcionários, será mantido. Iniciaremos novamente uma campanha salarial e a nossa disposição é de repor as perdas. Quem sabe, inclusive, ter alguma oportunidade de ampliar um pouco isso. Então, essa é uma preocupação. Uma universidade depende principalmente das pessoas e nós temos essa ênfase também na manutenção disso. Nós estamos aí num esforço grande de dar suporte a esses grandes projetos de pesquisa. Então, criar estruturas que permitam a gente desenvolver esses projetos com mais facilidade para o pesquisador. Então, nós temos desenvolvido esses editais que procuram dar base para a realização disso, também sem perder a dimensão de apoio aos projetos menores, aos docentes em início de carreira, criar oportunidades para terem pós-docs, por exemplo. Nós lançamos um edital grande de pós-docs distribuído entre os vários institutos. Então, é sempre uma abordagem de tratar vários aspectos da nossa estrutura e da nossa atividade de ensino, pesquisa e extensão, curricularização da extensão. É um outro grande desafio que continua em marcha, que a gente vem fazendo. As estruturas interdisciplinares, os centros e núcleos, vamos nos lembrar que, no início desse ano, pela primeira vez, a carreira de pesquisadores tem um representante no Conselho Universitário da Unicamp. Então, foram várias conquistas que foram se desenvolvendo ao longo desses primeiros quase três anos de mandato e que estão se efetivando nesse quarto ano que se inicia em abril de mandato de uma forma mais vigorosa, criando, talvez, um padrão que fique mais fácil de dar continuidade pelo novo reitor que assume em abril do ano que vem. Está bom, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui. A gente vai se ver ao longo de 2024 em vários outros programas. Sem dúvida. Estarei aqui sempre disposto a... Contribuir. Contribuir, compartilhar ideias e ouvir também, responder questionamentos. Muito obrigada. Obrigada, professor. Bom, e para você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigada e a gente se vê no próximo programa. Bom, e para você que nos acompanhou até aqui também. Obrigada.